Olá pessoal, bom dia! Começando mais um dia aqui na nossa viagem de motorhome, a nossa primeira viagem com o nosso pivete. Ontem a gente não conseguiu um camping para pernoitar com o nosso motorhome, então a gente acabou dormindo no hotel que fica no meio do caminho do percurso que nós vamos fazer hoje. Hoje a gente vai para Guarapari e o hotel que a gente ficou é o Evidência Hotel, ele fica em Sapucai, que é no caminho entre Petrópolis e Guarapari. Se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve no canal e vem acompanhar com a gente essa viagem de motorhome. O hotel é bem confortável, tudo limpinho e de fácil acesso. Fica bem na rodovia, ótimo para quem está de passagem. E o café da manhã é muito bom! Quem disse que a gente não ia dar uma passadinha em Minas Gerais? Ai gente, deu um probleminha aqui, o carro está meio acelerado, o Paulo está dando uma olhada aqui, vamos ver se arruma. Paulo viu que é uma borracha que arrebentou aqui e está tentando arrumar. A gente fez duas manutenções mecânicas no carro antes de sair, agora saindo do hotel que a gente dormiu em Sapucai, o carro começou a ficar muito acelerado, aí o Paulo foi olhar, era uma mangueira que estava um pouco entupida, aí ele limpou bem ela e agora melhorou. Vamos ver se vai dar tudo certo daqui para frente. Olha só o preço do combustível aqui, perto de Sapucaia. É uma estrada que fica entre Petrópolis e Guarapari. Aí a gente parou aqui no posto para abastecer, aí o Paulo está aproveitando para calibrar o pneu. E aí a gente vai dar mais uma cofinida ali, a gente vai fazer o que né gente, isso é coisa que faz parte de quem viaja de carro, está sujeito a acontecer esse tipo de coisa, mas a gente vai resolver. Olha só a gente ainda ganhou um mimo do posto, que coisa fofa. O Paulo aproveitou que a gente parou no posto aqui e vai dar mais uma olhada na mangueira para ver se ficou tudo certinho. Vai fazer o que né, isso é tipo de coisa que quem viaja de carro está sujeito a acontecer, por isso que é importante não viajar à noite. Música Música Vista de Estado de Minas Gerais e Rio de Janeiro, mais uma divisa de Rio e Minas. A gente deu mais uma paradinha aqui num posto em Santo Antônio de Pádua, para dar uma olhadinha para ver se está tudo certo. Música Olha o preço da gasolina aqui. Música 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 Agora estamos oficialmente em solo capixá rumo a Guarapari. Música Nesse percurso de hoje nós passamos por várias cidades do interior de Minas, Rio de Janeiro e agora do Espírito Santo. Música 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 Tchau Acabamos de entrar na BR-101, daí já começam os pedágios Nossa gente, é o pedágio mais barato que eu já vi Pegamos gosto em viajar de carro na viagem que fizemos para o Paraná em 2020 Aprendemos a admirar o percurso e todas as paisagens que vão se transformando ao longo do trajeto Cada lugar tem sua beleza e suas particularidades que nos encantam Não sei se com vocês também é assim, mas parece que até o desenho que as nuvens fazem no céu é mais bonito quando estamos viajando Tchau 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 Em Guarapari ficamos no Camping Clube Brasil, logo teremos vídeo para mostrar o camping. Já conhecemos o Camping Clube Brasil na Serrinha do Alambari, que é maravilhoso. Vou deixar o link nos cards para quem ainda não viu o vídeo. Chegamos em Guarapari e a gente vai ficar no Camping Clube Brasil, que fica na Praia de Setiba. Já é final de tarde e a praia ainda continua lotada. O Camping Clube fica bem ali, muito bem localizado na Praia de Setiba. Nossa, a praia é muito linda. Tchau. 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 It's not the first time that I'm happy It's not the first time I feel good But it's been a while since that happened Knock on wood I try to stay cool on the surface I'd ask you to stay if I could Though my lips are sealed, you still get me Yeah, you do That's why I said that we Should be more than a couple Of hours is not enough So kiss me again and again and again The way it should be You see, we're more than a couple Of hours away from love So kiss me again and again and again Just keep me goosebumps Uma prioridade que tínhamos em Guarapari Era experimentar a famosa moqueca capixaba Que comemos num restaurante chamado Trancoso Que fica em frente ao camping Tava uma delícia Yeah If you lead the way then I'll follow Wherever your heart wants to be I'll try to keep up in your shadow Feeling good And if we move too fast I'll tell you I'll ask you to stop but I want The way that we both feel about this just means go Nossa parada em Guarapari Foi passageira Serviu apenas como local de apoio e descanso Pois nosso destino era Porto II Então ficamos pouco tempo Mas já percebemos que vale uma visita mais demorada E prometemos voltar Se gostou desse vídeo deixa o seu like e se inscreve no canal Porque ainda tem muito lugar lindo dessa viagem que queremos mostrar para você Um grande abraço e até mais